Fala rapaziada, beleza? Desert aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a graduação antecipada na temporada. Então vou tá tentando tirar algumas dúvidas aí que geralmente o pessoal tem. Então, antes de começar o vídeo, rapaziada, se inscreve aqui no canal do YouTube, curte e compartilha. Passa aí pro seu amigo que tá começando a jogar Black Desert, pro seu amigo que já joga e tem dúvida aí de como funciona a finalização da temporada. Beleza? Passa no primeiro link da descrição, twitch.tv.desertpnk e se você não seguir lá ainda, segue no canal também. Se for a Amazon Prime ou Prime Game, quiser dar um sub no canal, vai me ajudar demais, rapaziada. Já dei os recados do vídeo, então bora lá. Rapaziada, entrou hoje no Pet Notes do dia 21 do 10, a graduação antecipada, né? Então, pra você fazer a graduação antecipada, você tem que ter alguns pré-requisitos. Antes da graduação antecipada, parecia que já dava pra fazer a graduação, então você teria que ter um pouco mais, né? 246 de PA, uns 300 e alguma coisa de defesa. Eles, na graduação antecipada, tá um pouco mais fácil de fazer, beleza? Aparentemente, deixa eu pegar aqui no Pet a informação correta pra vocês, eu acabei de ler, mas eu quero falar o número exato. Acho que é 228 de PA e 290... quantos de PD que eu não lembro? Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Então, graduação antecipada, rapaziada, 228. Tá aqui, deixa eu pôr na tela, é mais fácil. Como você faz a graduação antecipada? Você conversa com o Fugar, ele vai te indicar pra você conversar com uma menininha ali em velha, numa casinha do lado. E aí, pra você fazer isso, né? Alcançar o dano de arma principal 228 mais, defesa 291 mais, né? O dano da arma despertada não é considerado, beleza? Completar todos os desafios e resgatar todas as recompensas da temporada. Para quem comprou o passe do Espírito Negro, completar todos os desafios do passe e resgatar todas as recompensas. Tranquilo, rapaziada? Então, você tem que fazer as quests que o Fugar te passa. E se você tem o passe da temporada, né? Todo mundo tem. Você tem que completar todas as recompensas, todas, né? Até alcançar o nível 61. E pegar o último prêmio. Se você comprou o passe, mesma coisa, alcançar tudo, etc. Já vai meio que junto, né? Então, rapaziada, eu comecei o dia mais ou menos assim, beleza? Eu tava aí com 235 de ataque, 264 de defesa. Eu não consegui me graduar. E aí, qual foi a solução que eu encontrei? Eu fui até o Rei de Valência, o Rei Nesser. E aluguei o set do Rei de Valência por pontos de contribuição. Com o set de pontos de contribuição, rapaziada, eu consegui completar a temporada, beleza? Eu já tinha PA suficiente. Faltava apenas defesa, né? Então, eu peguei a quest com o Fugar, conversei com a menininha que fica nessa casa aqui, ó. Do lado aqui. Terminei a quest e agora ele me habilitou essa outra quest. Que é a conclusão do servidor de temporada para um mundo mais amplo e difícil. Então, vou fazer... Pera aí. Só deixa eu pegar uma quest antes que eu passei a luva pra... Não foi a luva? Não foi o elmo. Passei o elmo pra pet. Pera aí. O elmo rígido. Deixa eu só completar a quest. Aí, show. Senão, vai ficar sem completar essa quest aqui pra mim. Eu vou deixar de ganhar um belo de um FaceTack de 60. Beleza? Já deixei de ganhar os outros FaceTacks, né? Não peguei. Isso aqui é o quê? Serast? Eu acho que é a arma principal. Deixa eu ver. Eu já tenho ela no tri já. Aí. Show de bola. Dá pra completar essa quest também. Então, rapaziada. Antes de graduar, dá uma olhada se você não tá esquecendo nada. Tranquilo. Dá uma olhada aí se você não deixou nada passar, né? Não tá. Ficou nada pra trás. Tem a Serast aqui. E o que é interessante de você fazer antes da graduação, rapaziada? É você trocar seus minérios. Trocar aqui por minério tu vala, né? E os itens seus que estão meio que na merda, vocês recuperarem. Beleza? Ó, que nem. A minha bota, ela tá com 30 de durabilidade. A minha arma principal tá 100% e a minha secundária tá 100% também. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esses minérios que eu tenho sobrando e eu vou recuperar meus itens tu vala antes de me graduar. Porque depois que eu graduar, não tem como mais mexer em tu vala, beleza? Não tem como você aprimorar. E se você quiser consertar os itens tu vala, você vai ter que consertar com estilhaço de memória, beleza? Vou comprar aqui 7 e vou comprar também a arma despertada. Beleza? Acho que é isso. São 7 na bota, exatamente. Já vamos consertar. Botinha. Comprei um a mais. Ah, comprei um a mais desert. E aí, como é que eu faço? Pega o que você fez a mais, vem aqui na aba aquecimento. Aquece ela, que ela vai te devolver um minério que você gastou a mais, beleza? Bem rapidão, bem simples, ó. Já peguei o minério de volta. Já vou abrir as armas principais. Para eu consertar. Já vou trocar aqui também por mais uma arma despertada, né? Beleza? Troquei. Já vamos fazer o conserto dela. Aí. Show de bola. Minhas armas já estão praticamente todas reparadas, né? Arma principal, arma secundária, etc, etc, etc. Beleza, rapaziada? Simplesinho. Bem rapidão. Nada demais. Então, bora lá. Pegar a quest com fugar e completar. Terminei de consertar o set. Terminei de fazer tudo que eu queria. Terminei de encantar as armas para onde eu queria encantar. Os acessórios, né? Coloquei tudo do jeito que eu queria colocar. Então, depois que eu terminei tudo que eu tinha para fazer na temporada. As quests possíveis. Troca dos minérios roxos. Troca dos... Venda dos minérios. Troca da pedra roxa. Essa outra pedra que dá para vender também, né? Depois eu não vou utilizar ela mais. Então, eu posso vender. Porque acabou a temporada para mim. Beleza, beleza. Já peguei todos os prêmios possíveis que tem na temporada também. Terminei todas as quests que eu queria fazer para o fugar. Então, eu venho aqui em missão. Conclusão do servidor de temporada para um mundo amplo e mais fácil. Concluí. Beleza. Deixa eu ver aqui. Quero converter. Usar o certificado. Aqui, ó. Ganhei o certificado. Certificado de aventureiro honorável. Clique direito. Sim. Beleza. Usei o certificado. Concluo com o fugar. E vou ganhar alguns presentes, né? Vou ganhar aqui um outro certificado. Esse certificado, mensagem de torcida de fugar, eu acho que é o item que você pega com presente. Está vendo? Você precisa cumprir os pré-requisitos da temporada atual. Qual que são os pré-requisitos? Ah, não. Isso aqui é só uma mensagem só. Essa caixinha aqui, ó. Cupom de troca de equipamento de chefe. Torcida de fugar. Exatamente. A mensagem vem aqui. Cupom de desconto de 20% em 3 dias. Então, rapaziada. Para vocês aí que querem comprar uma tenda com desconto maior. É bem interessante você utilizar esse item aí. Beleza? Então, dá para você pegar, sei lá. Um pacote aqui de memória do artesão, aplicar um desconto, né? Um cupom de 20% e comprar ele. Beleza? Bem interessante. Vem também a caixa de pedra tuvala para você converter. Como é que funciona essa caixa de pedra tuvala? Eu abro ela, ganho diversas pedras. Então, todos os meus itens tuvala, né? Todos eles. Eu vou clicar na pedrinha e vou fazer a conversão. Anel tuvala. Converter para item normal. Converter para item normal. Converte para item normal. Converte. Converto todos os meus itens. Beleza? Lembrando que eu só estou fazendo isso porque eu não vou mexer mais com temporada. Tranquilo? Esse daqui do não dá para trocar, né? Porque eu já tinha pego ela. Beleza, 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 beleza. Aí, está vendo? Eu não consigo mais equipar itens tuvala. Então, deixa eu ver. Não dá para vender. Então, vou jogar fora. Beleza? Essas pedrinhas que sobraram, vou jogar fora também. Porque eu não vou utilizar elas. Eu não tenho mais acessórios tuvala para fazer. Eu já estou meio que com a gear pronta do rachaxinha. Não vou mexer mais nada nela. Não tem nem como eu mexer, né? Se vocês verem aqui, para fazer o upgrade das armas, não tem como. Está vendo? Eu preciso dessa pedra negra que passou o tempo. Essa pedra negra não existe no jogo. É só um item que eles colocaram aí para tampar buraco mesmo. Porque ela não existe. Então, eu não consigo encantar. Pode ver. É 100% para a Tete, mas essa pedra não existe. Beleza, rapaziada? Então, eu fico com o meu equipamento aqui. Mensagem do Fugar é só um textinho bonitinho para você ler, né? Que acabou a temporada, etc, etc. E tem aqui, cupom de troca de equipamento de chefe. Deixa eu abrir para pegar. Beleza. Tem aqui, capelo dourado. Esse capelo dourado, rapaziada, é só para vender. Beleza? Esse cupom de troca de equipamento de chefe é legalzinho. Esse capelo é um item cosmético para você equipar. Aí, que bonito, hein? Está dando para ver certinho. Aí. Beleza? É um capelinho aí para você equipar, cosmético. Ganhei mais uma pedra de tachuros. Ganhei esse certificado de apoio de Jovan Grolin. Cara, esse certificado aqui é bem interessante. Eu guardaria ele, beleza? Ele dá mais 3 de vida, mais 100. Eu vou guardar e vou utilizar com a minha personagem, com a maestria maior. Ganhei aqui obtenção, 5 obtenções. 100 pedras cron. Bem legal. E o que mais eu ganhei? Deixa eu ver. Acho que tem a lista aqui, ó. Beleza. Tem a listinha aqui. Cupom de troca de arma. Capelo, capelo dourado. 100 crons. Lua minguante de 7 dias. Certificado do Jovan Grolin. Mensagem abençoada. Elixir avançado. Suquinho. Conselho de Valks, 60. Ganhei um também. Ganhei mais um conselho. E, bom, é isso, né? Deixa eu ver aqui com o Fugar. Arma principal. Temporada mais rígida. Ah, tá. Beleza. Eu vou escolher então, rapaziada, a arma secundária. Então, eu pego minha arma secundária e vou lá no ferreiro. Aí, eu pego essa arma secundária aqui com o meu certificado de cupom de troca. E o que que vai acontecer? Beleza? Vou pegar ela e vou trocar por uma arma, por uma caixa de arma cupom, pet. Ela troca por um nível a menos. Vem aqui, diálogo. Entregar o cupom. Beleza? Entreguei. Entrego a arma Tuvala. Ah, o item possui cristais. Então, beleza. Vou tirar os cristais. Como são cristais baratinhos, eu já vou tirar na mão mesmo. E não vou nem me preocupar. Aí, beleza. Entreguei. Concluí a quest. Vou voltar lá com o Fugar. Volto com ele. Deixa eu clicar aqui no estábulo que é mais fácil. Volto lá com o Fugar e GG. Ah, já ganhei já. Tá aqui. Beleza. Bom, rapaziada, aí é isso. Tem aqui. Foi revelada a existência da Estrela Ferly. Viva a história de Fugar que foi abandonada pela mulher. Ela pode ser aceita com o Espírito Negro. Ah, então beleza. Aqui, ó. Estrela de Ferly. Preocupação de Fugar. Beleza. Então, vamos fazer essa missão. Encontrar Fugar. Estrela Ferly, primeiro amor. Estrela Ferly, fio cortado. Vamos só completando a quest. Vai ter que ir lá para a Calfion em busca dela. Bom, então vou ter que ir lá para a Calfion e conversar com a Ferly. Vou fazer tudo que é mais fácil, né? Senão a gente fica pela metade. Eu estava preocupado que eu achei que eu não conseguiria fazer essa quest porque eu já me graduei, né? Então, aparentemente não. Graças a Deus, né? Eu não fiz essa cagada. Mas deu certo então, rapaziada. Bora lá. Para a Calfion. Para a gente completar. Fazer a temporada completa, né? Para o vídeo ficar 100% completo. De como deve ser. Eu já troquei a arma secundária pela Kutum Tet. Como eu já mostrei aqui para vocês, né? Eu já peguei ela. Ganhei também o Anel do Fugar que eu vou entregar lá para a Ferly. Para alguém lá de Calfion. A minha caixinha de boss está aqui. Caixa de arma secundária Kutum Tet. Toda roupa que você troca na temporada por uma arma boss, ela vem com nível a menos de aprimoramento. Então, tudo que você troca bem vem Tet. Tudo que você troca Tet vem Tri. Tudo que você troca Pri vem mais 15. Então, dá sempre preferência em trocar os itens mais caros, né? É o peito, que você pega o peito da árvore. E a arma despertada, se você quiser usar, né? Se não, pode ser qualquer outro item. Essa Kutum aí, provavelmente, eu abra na Ranger. E clique ela para a Pen. Porque eu tenho já uma Kutum Tet. Então, eu vou meio que usar ela como um backup, né? Até eu passar a minha para a Pen. É bem interessante. O único contra dessa arma que a gente ganha na temporada é que não dá para vender ela no mercado. Então, eu até entendo, né? Porque se não, sei lá, ia ser uma enxurrada de arma Tet no mercado, arma Tri. Então, é até entendível, né? Que a gente não consiga vender a parada. Se não, o mercado ia saturar de um jeito bizarro. Mas, pelo menos, dá para clicar a Pen nela. Dá para usar de boa. Colocar garmote, colocar cafra, colocar o que você quiser. O peito, ele é interessante. Porque dá para você transformar o peito que você ganha nessa quest aqui no peito do Deus morto. Então, você meio que consegue utilizar ela em quest. Você também consegue utilizar essas paradas no diário do Maga Han, que você entrega a arma a boss. Então, dá para você utilizar elas também, né? Se você, por um acaso, pegar ela até, te for roletar, não passar e quiser entregar lá no diário, também dá. Bem interessante. Eu tenho uma arma despertada, que eu estou clicando ela para a Pen também, como backup. Se eu passar ela, eu uso ela e vendo a minha, que eu estou na Ranger. Que é bem interessante. E, bom, estou chegando aqui em Calfion já, para concluir essa quest. Vamos ver se é rápido, né? Espero que seja. Vou falar com o Rubinho. Rubim. Completar a quest, etc, etc. Missão principal, não. Missão secundária. Aqui, ó. Vem aqui em missão, estrela de ferro, encontre com ela. Depois de ordenhar uma vaca. Ordenhar vaca da fazenda, obter 10 leites e entregar um leite para o Rubinho. Caramba, velho. Puta de uma questzinha, mais ou menos, hein, rapaziada. Mas tá bom, né? E, ó, o rapaz dando... Seguindo no meio do vídeo, fala aí, Lipseal. Ganhando pelo follow, mano. Deixa eu ir lá para a fazenda, então. Ele já marcou ali no mapa, o lugar que fica na fazenda. Bora lá. Bora, bora, bora. Só pegar 10 leites, rapidinho. Aí. Beleza? É só fazer o minigamezinho, ó. Clica com o esquerdo, clica com o direito, clica com o esquerdo, clica com o direito, clica com o esquerdo, direito, esquerdo, direito. Sem clicar muito, porque senão você danifica a teta da vaca, beleza? Com cuidado. Por favor. Então, coletou aqui os 10 leites, já peguei 26, uma lapada só. Show de bola. Vou entregar um para o Rubinho, né? Não sei que diabo de quest é essa, que eu venho para entregar um anel e pegar uma pedra, o cara pede leite. Totalmente... Deve ter algum sentido, né? Eu que não li, não sei, mas com certeza, né? Deve ter um sentido dessa quest, porque não é possível. Vamos lá entregar o leite para o Rubinho. Está em fase de crescimento. Está aqui, Rubinho. Seu leite. Perle, ex-prometida de fugar o grande chefe da Liga do Corvo. Cara, estrela ferle, aventurando com amor. Vá com o homem de veste preta na pousada, ralo. Em velha. Então, beleza, né? Encontrar o homem na estalagem, lá em velha. Então, a gente veio até aqui, só para pegar uma informação fajuta, para descobrir que a gente tem que voltar lá para a velha, para falar com o homem de vestes pretas. Ai, ai. Bora lá. Vou fazer todo o caminho das quests, rapaziada, no vídeo, porque, geralmente, fica alguma dúvida. Então, provavelmente, né? Se você está assistindo esse vídeo, é porque você tinha alguma dúvida de como concluir a quest. E eu mostrando aqui, passo a passo, como faz, né? E, ai já não fica dúvida nenhuma. E é bem fácil, bem rapidão. Estou com um cavalo bom aqui. Estou com um tier 8, com uma aceleração dupla, instantânea. Então, ele até que é rápido para fazer essas quests. Bem de boinha. Só não vou pegar um atalho, né? Porque não dá. Se não, se eu tivesse de Pegasus, eu já cortava pelo meio da montanha aqui. Porque o Pegasus é brabo. Mas esse cavalo cansado aqui não dá, não. Vou ter que ir no caminho normal mesmo da estrada, para não... Senão, eu me enfio ali no meio das pedras e vou perder mais tempo do que ganhar. Aí, beleza. Chegar em velha e GG. Eu achei que era só conversar com o Fulgar, que ele já me dava pedra. Mas, aparentemente, não. Aparentemente, não é só isso. Hoje, no canal, gravei o vídeo também do Pet Notes. Provavelmente, ele já vai ter saído a hora que sair esse vídeo. Esse vídeo aqui, eu acho que eu vou postar na quinta, para não ficar muito vídeo junto no canal do mesmo dia. Senão, a galera nem assiste. E é isso aí. Chegar lá em velha e concluir essa quest. Também vou começar o grind do item tesouro que chegou novo. Chegou o traje de Lauer Zeca. É um traje de tesouro, né? Que é... Ele tem os mesmos status de um traje de pérola normal. Porém, ele é um traje dropável. Ele é um traje de catemática do Espírito Negro. Bem da hora, velho. Bem legal mesmo. E toda a conclusão da temporada, velho. A temporada passada, ela foi um pouco diferente dessa. A gente, na temporada passada, fez... 40 quests do Fulgar, né? 41. Você fazia 40 quests e ganhava um anel capote a pen. Que é o equivalente a um crescente. E você... Na temporada, também fazia a 41ª, né? 41. E você ganhava o stack que eu ganhei aqui. Encontrar a lustim. Criar uma poção pequena para dar ao sujeito de vestes pretas. Então, vou lá no a lustim, velho. E pra fazer isso aí, você tem que ter energia. Beleza? Aparentemente, 50 de energia pra fazer uma poção pequena. Então, se você não tiver energia, você pode comprar uma poção no mercado, né? Ou pegar um alt e fazer essa quest. Eu acho que dá pra fazer com o alt. Vou fazer uma troca aqui, ó. Poçãozinha pequena. Beleza? Eu já troquei com a lustim. Fiz uma poção pequena. E vou dar pro rapaz lá de vestes pretas. Eu acho que se você quiser pegar o capote a pen dessa temporada, você tem que fazer essa mesma sequência de quests, velho. Deixa eu entregar pra ele. Beleza, concluí. O servidor deu uma lagada. Deixa eu ver. Não, não tá na hora do lag, velho. Por que que deu uma lagada? Pegadas rumo ao oceano. Perle fugiu para o mar. Conversar com o Kriox, guardador do caio de velha. Cara, eu espero muito que eu não tenha que fazer nada no mar, mano. Puta merda. Se eu tiver que fazer algum conteúdo no mar, vai ser chatíssimo, velho. Demora demais. Se tiver que ir pra ilha, tudo bem. Acho que dá pra usar o mapa. Porém, velho, qualquer outra coisa em alguma ilha que não dê pra dar teleporte de mapa, é chato. Estrela Ferne. Você pode aumentar a amizade do NPC. Eu vou precisar do barco de alta velocidade. Conseguir 200 de amizade com o Kriox e perguntar pra ele. Tô com 90 de amizade. Tem duas opções, rapaziada. Ou ficar dando tchauzinho, né? Cada tchauzinho eu gasto 3 de energia. E ganho um pouco de amizade. Ganho 3 de amizade. Então, esse é o jeito mais preguiçoso, né? Ficar dando tchauzinho pro NPC. Ou você pode vir aqui em conversa. Conversar. E ver aqui, ó. Falar livremente com o Kriox. Favor inserir conhecimentos a ser discutido em ordem. Selecione pelo menos 6. Então, rapaziada. Eu tento dar preferência pro despertar interesse grande, né? Tipo, 96%, 86%, 100%. Ó, 9%, 94%. Sempre que tiver um interesse alto, eu coloco. Esse aqui, ele não tem nenhum nível de interesse. Tá 0,0. Tem 43%. E tem mais um aqui de 46%. Deixa eu colocar pra conversar. E vamos ver se eu ganho uma energia mais rápida do que dando tchauzinho. Porque ninguém merece, né? Aí, o último não foi. Interação contínua. Vamos colocar aqui o 96%, o 46%, o 86%. 94%, 66%, 40%. E esse daqui. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Rapidão. Aí, esse foi um conhecimento bom. Um conhecimento bom. Conversar livremente de novo. Então, vamos lá. Alfredo. Florincio não foi tão bom. Vou colocar esse rapaz aqui. O Tranan. Esse outro aqui de 66%. A mulher de 43%. E faltou um, que eu não lembro. Vamos lá. Qual que era? Essa aqui. Vamos lá. Eu acho que só nesse já vai dar. Eu tô com 108% de amizade. Esse pau pega até mais, né? Vamos ver. 108. Boa. Foi pra 216%. Quanto que eu tenho que fazer? Que eu não lembro. É 200? Se for 200, eu já venho em diálogo. Perguntar sobre o paradeiro de Ferly. Beleza. Rapidão. Completa a quest. Ganho um barco de alta velocidade. Então, aqui eu tenho que ir lá pra PQP, né? Provavelmente. Som da Estrela. Ir à ilha de Mariveno. Onde fica a ilha de Mariveno? Aqui. É. É. Eu tenho que ter um barquinho. Coleta a remota do meu barco. Retirar. Esse barco aí é o mesmo barco que eu ganhei da quest. Então, tá safe. Esse barquinho aqui de alta velocidade. Ele é um barco rápido. Provavelmente eu chego rapidão lá na ilha. Só que é um saco, né, velho? Porra. Que questzinha chata de fazer. Eu achei que ia ser rapidinho. Achei que ia ser um vídeo mais rápido. Só concluindo a temporada. Mas acabou emendando, né? A conclusão da temporada. A troca dos equipamentos. Junto com a quest da Ferly. Já vou fazer ela inteira, né? Já tô aqui mesmo. Vamos só no Dali. Só é GG. E aí? Bora lá. Então, você ainda que... Que tá aí no vídeo ainda e não curtiu e compartilhou. Curte aí o vídeo. Comenta. Se ficou alguma dúvida. Eu espero tirar todas as dúvidas, né? Da temporada. Eu acho que não tem muito mais o que eu falar. O set do Rei de Valência. Eu vou deixar o vídeo aí na descrição também. Em algum card. Explicando como é que pega ele. Depois que eu terminar aqui, eu vou devolver ele pro... Não preciso ir lá em Valência pra devolver. É só ir ali em Velha no... Pro próprio... O dono ali de Velha. O Igor... O Igor Bartali. Que ele aceita qualquer item de... Alugado de volta. Só foi um saco pra arrumar esses pontos de contribuição. Foi bem chato. Então... Depois eu vou ter que recolocar os meus nodes. Minhas fazendinhas que eu tinha tirado. Tudo. E é isso aí. Então vamos chegar aqui. Fazer essa quest. E torcer pra ser a última. Mas eu acho ainda que eu vou ter que fazer mais alguma coisa, velho. Aí. Beleza. Os piratinhas sentando o tiro no rachachim. Beleza. Farley de volta à origem. Conversar com piratas para encontrar não sei o que. Vamos lá então. Conversar com os piratas. Os piratas já estão meio putos já. Beleza. Só matar o pirata e pegar a quest com o Black Spirit. Missão. Estrela Ferly pra você. Vai pra ilha de ilha. Eu vou pra ilha de ilha com mapa. Que ninguém merece. E depois eu volto pra velha com outro mapa. Eu acho que dá pra fazer isso aí. Provavelmente eu vou pra ilha. Vá pra velha. E acabe a quest. Porque cara. Rapaz. Já demorou já essa quest aqui. Meia hora quase de vídeo. Você tá doido. Deixa eu pegar o mapinha aqui no mercado. É esse daqui. Porque o mapa. Ele tem um cooldown diferente. Ele não é o mesmo cooldown. Do mapa normal pro mapa do oásis. Então dá pra usar os dois. Estrela Ferly. Conversar com o guarda do estábulo. Nossa. Tem que conversar com a ilha de ilha inteira. Meu Deus. Guarda do estábulo de ilha. Comerciante de ilha. Balconista de ilha. E o vendedor de bens gerais de ilha. É com ela ou não? Já conversei. Cara. O do estábulo eu acho que fica aqui em cima também. Se eu não me engano. Ele tá ali. Então é simples. Mas demorado. Aí. Beleza. E agora com os dois lá de baixo. Um cara do armazém. Um comerciante. E com o guardador do cais. Beleza. E os dois estão ali também. Uhum. Uhum. E acabou. Conclui voltar a conversar com a mulher lá. E dá nada não, amigão. Aí sim. Completei. Vamos continuar a quest. Olha. Parece que é a última. Mostrar o anel. E ouvir a história. Através de fulgar. Eu mostro o anel para essa mulher aqui. Mostrar o anel. O nome dela está no anel. Dizem que existem vários anéis como esse. Talvez eles sejam todos espalhados em busca dela. Veio até aqui. Veio até aqui. Sabe. E teria que esconder. Ferly um dia quer encontrá-la. E pedir que perdoe essa pessoa infeliz. Rapaz. Perguntar sobre Ferly. Ferly era uma pessoa agradável e simpática. Ela não ficou aqui por um longo tempo. Será que vai ter mais Ferly no jogo, velho? Aleluia, irmãos. Completei, velho. Nossa. Pensa numa pedra difícil de pegar, velho. Ah, não. Não é nem... Pegar o cristal. Nossa. Agora eu tenho que mostrar. Acho que lá para o fulgar, né? Último presente. Voltar para o fulgar. É, é isso aí. Beleza. Eu vou usar o mapa. Glória a Deus. Que tem o mapa do Aziz e o mapa normal. Adiantei um puta de um trampo, velho. Tá doido. Andar no mar com esse barquinho cansado é complicado. Eu e o mar não me damos muito bem, não. E, cara, completamos. Eu acho que agora já era, né? GG. Demorou mais do que eu esperava. Mas a gente completou. Você aí que está no vídeo e ainda não segue o canal lá na Twitch. Entra aí no primeiro link da descrição. Segue lá. Tá rolando live de segunda a sexta. Tô tentando começar as lives aí lá para as oito da noite, mais ou menos. Mas geralmente começa um pouquinho mais tarde, né? Sabe como é que é. E a gente vai até uma e pouco, duas horas da manhã. Quase todos os dias. E segue lá, rapaziada. Dá uma moral lá na live. Tá bem bacana. Escolha contar a verdade, não contar a verdade. Obviamente, contar a verdade é sempre a melhor opção. Beleza. Quem é você? Contar a história de Ferly. Vamos contar a verdade para o Fugar, porque ele merece saber. Vamos entregar aí a paradinha do Fugar. Ah, e é isso aí mesmo, rapaziada. E é isso aí mesmo. A gente vai receber... Deixa eu ver. É isso. A gente recebeu esse cupom de presente. Eu não consigo mais pegar um capote a pen, beleza? Porque eu já peguei na primeira temporada. Então, o único prêmio possível para eu trocar é a Estrela Ferly. Estrela de Ferly. Eu vou ganhar esse cupom de presente de posse. Essa é a quest que teve da segunda temporada para fazer. Beleza? Conclui, rapaziada. Então, praticamente, minha temporada está concluída. Essa Pedra de Alquimia é muito interessante para grindar em spots pesados, porque ela reduz o dano recebido de monstros em 5%. Aumenta a resistência, velocidade de movimento, HP, recuperação de vida também. Então, qual seria o esquema para você usar elas? Você usa ela, você aperta U, usa, e troca para o seu véu. Coloca ela em um atalho, tá ligado? E o véu em outro atalho. Você equipa o véu, usa o véu, você equipa ela, usa ela, e troca para o véu. Por quê? Porque você vai ganhar o bônus da Pedra Ferly, de redução de dano a monstro. E você equipando o véu, você vai ganhar o buff de 3 de PA do véu. Tranquilo? Bom, por esse vídeo é isso, rapaziada. Vou devolver aqui meu set do Rei de Valência para o Bartali, para mostrar para vocês. Diálogo, troca. Eita, não dá para devolver não? Eita, aí ferrou, hein? Vou ter que ir lá e voltar em Valência? Não. Desgraça, velho. Não, é que eu estou... Pior que eu não estou usando não. Nossa. Não, mas relaxa, você pode devolver para os NPCs abaixo. É, Atu e Balax, Chakatú, Chakatú. Beleza, né? Não dá para devolver para o Bartali. Porém, eu consigo devolver nesses outros lugares um pouquinho mais perto do que o Rei de Valência, né? Eu vou lá para o Bazar Grão de Areia e devolver para a mulher lá. Rapaziada, tamo junto. Vou lá dar um rolê agora no deserto. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Demorou um pouquinho, né? Porém, esse vai ser o jeito de você pegar agora o Capote Apen e também de você pegar a Estrela Ferly, caso você já tenha pego o Capote Apen. Tamo junto, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Eu gostei bastante das quests, achei um pouquinho chato, né? Mas nada muito difícil. Rapidinho a gente já faz. Deixa eu pôr rumo ao Bazar Grão de Areia para devolver esse set e recuperar meus pontos de contribuição. Tamo junto, não esquece de curtir e compartilhar. E é isso aí, rapaziada. Um abraço e fui! Fui!